Olá! Vamos bater um papo sobre bioestimuladores de colágeno? Eu sou a doutora Camila Scrimin, especialista em harmonização facial e hoje eu vou te contar tudinho sobre eles. A partir dos 30 anos, a gente tem indicação de aplicar bioestimuladores de colágeno injetáveis pelo menos uma vez ao ano. Por quê? Porque a partir dos 27, 28 anos, a nossa produção de colágeno diminui drasticamente e a nossa pele começa a derreter, principalmente a pele da face, do rosto e do pescoço. E o principal efeito que a gente vê isso, do envelhecimento facial, é o desabamento da face. Começa a derreter a nossa face, o nosso pescoço e a pele começa a descolar. Então, antes, aquela pele que era bem grudadinha, bem firme, ela começa a descolar e derreter, sobrando, perdendo aquele contorno facial, aquela linha bem definida do contorno da mandíbula. Começa a sobrar aquele bulldog, aquela flacidez, o pescoço de peru, né? Aquele contorno de malário que a gente tinha aqui, aquela curvinha, ela desce, vem aqui para a bochecha. Todo aquele contorno facial bonito que nós tínhamos vai por água abaixo. Então, uma maneira de reverter esse envelhecimento são os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Então, hoje no mercado brasileiro, nós temos algumas dessas ferramentas disponíveis. Os mais famosos são o Sculptra, que é o ácido polialilático, o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, o Harmonica, que além de bioestimulador de colágeno, ele tem efeito de preenchedor, que é ácido alurônico e hidroxiapatita de cálcio, e o Elance, que é a policaprolactona, que também tem efeito de bioestimulador e preenchedor, tá? Eu trabalho com todos esses no consultório, todos eles têm um efeito maravilhoso do bioestimulador de colágeno e eu vou falar um pouquinho mais sobre eles para você. Mas antes disso, se liga, vai lá, se inscreve no canal e ao se inscrever, ativa o sininho do YouTube. Toda semana eu estou trazendo conteúdo novo para você, para você que quer se cuidar, que quer saber mais sobre beleza, ativa o sininho, porque toda vez que eu trago conteúdo, o YouTube não vai te avisar. Então, se você ativar o sininho, vai pipocar lá para você a notificação de que tem vídeo novo e você não vai perder. Já deixa o seu like no vídeo e avisa as suas amigas e seus amigos para conferir o nosso conteúdo. Vamos continuar? Então, vamos começar a falar sobre o Sculptra. Então, o Sculptra é um bioestimulador injetável, ele consegue fazer até 400% de formação de neocolágeno no nosso organismo. Então, a gente consegue fazer uma super, super, super formação de colágeno. O colágeno formado pelo Sculptra fica no nosso organismo, embula pelo fabricante até 25 meses. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, por mais que a gente tenha feito a aplicação do Sculptra hoje, amanhã a gente vai estar um dia mais velho, depois de amanhã um dia mais velho. Por mais que esse colágeno fique no nosso organismo 25 meses, a gente está degradando colágeno todos os dias. Então, a gente precisa repor esse colágeno todos os anos. Então, por mais que sim tenha uma formação muito grande de colágeno, eu ainda sim indico fazer uma aplicação todos os anos. E isso a partir de 30 anos. Se a gente considerar pegar um paciente aí com 50, 60 anos, talvez a gente precise fazer mais vezes ao ano ou um período de um ataque maior no primeiro momento para daí conseguir fazer essas manutenções anuais. Então, é um bioestimulador injetável, super tranquilo a recuperação, precisa fazer massagens para depois, no pós-operatório, mas é bem tranquilo. Vamos falar do Radiesse, também um bioestimulador injetável, super tranquilo. O colágeno formado demora 18 meses no nosso organismo, muito, muito tranquilo. O Sculptra faz um pouquinho de volume facial, então ele é indicado mais para faces mais magras. Já o Radiesse faz menos volume facial, então ele pode ser indicado para faces mais gordinhas, né? Ele é mais versátil, se a gente for pensar nisso, e ele vai muito bem em pescoço também o Radiesse, tá? Eu amo os dois, adoro os dois. Harmonicar. Harmonicar, então, tem hidroxapatita de cálcio, que é o mesmo componente do Radiesse, e o ácido alurônico, nosso queridinho preenchedor. Então, por ele fazer a função de preenchedor e bioestimulador, a gente só vai usar o Harmonicar nos lugares onde também faz preenchimento. Então, sucos de marionete e bigode chinês e regiões de preenchimento, como arco zigomático, mandíbula, ok? Não podemos sair distribuindo ele em qualquer lugar. Elancê é a mesma coisa do Harmonicar. Só em lugares que podem, podemos fazer preenchimento. Se a gente for usar o Elancê em lugares de puro bioestímulo, nós temos que fazer distribuição otimizada, mais superficial em derme. E a gente tem que cuidar com o Elancê pra não deixar muito superficial, pra não fazer um bioestímulo palpável. Mas também um excelente produto. E a diferença do Elancê é que ele tem várias apresentações comerciais. Então, ele pode durar um, dois, três ou quatro anos colágeno formado. Então, tem homens que gostam muito do Elancê, porque o homem não gosta muito de repetir procedimento. Então, às vezes o homem gosta do Elancê porque faz e o procedimento dura mais tempo, né? Então, tem essa vantagem. Todos vão muito bem, quanto muito bem indicados. Então, sempre a minha boa dica do vídeo é procura um profissional que saiba o que está fazendo. Um profissional que indique um bom produto pra você, que trabalhe com material de boa qualidade. Mas mais do que isso, mais importante que um material bom, é um profissional bom e competente, que vai saber indicar o melhor produto pra você e te tratar da melhor forma. Mais importante que o produto, é o profissional que usa bem o produto. Certo, pessoal? Os bioestimuladores de colágeno são os queridinhos da harmonização facial, são os queridinhos da beleza. Porque eles trazem a beleza de dentro pra fora. Eles não fazem aquele rosto inflado, porque eles trazem o teu colágeno de dentro pra fora. Eles não deixam aquele rosto gordo, aquele rosto inflado. Eles trazem o seu colágeno, eles te embelezam de forma natural. É como beber água da fonte da juventude. Então, corre agendar sua consulta. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tô te esperando. Um beijo!